E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na pé, galera, o vídeo de hoje é o seguinte, é uma informação que eles colocaram aqui no Twitter, aqui, e eu vou estar trazendo pra vocês aqui, o que que eles colocaram aqui, o que que eu acho, e quero saber a opinião de vocês aí, ó, beleza, eu traduzi aqui, e vamos lá. Tá, pessoal, nós sabemos que você está esperando para a atualização e o trabalho duro para trazê-lo pra vocês, entendeu, o que eles querem dizer aqui, que nós estamos esperando há um milhão de anos a atualização e não vem, e que eles estão trabalhando duro pra poder trazer coisas novas pra gente, beleza, aí logo que possível, no entanto, precisamos terminar algumas tarefas técnicas, primeiro que foram essenciais para o desenvolvimento, coisas novas estão chegando em breve, o que que acontece galera, eles estão com algum problema lá, E eles estão tentando resolver esse problema pra poder trazer em breve uma atualização fodástica pra gente, então galera, eu espero que chegue nesse final de semana alguma coisa, acredito eu que possa vir, tá galera, mas se não vier vamos ficar tranquilo, a empresa tá com dificuldades, todo mundo tem dificuldades, tá, isso acontece, então, eles estão focados, entendeu, o jogo tá massa demais, Eu sei que muitos estão jogando há bastante tempo, está repetitivo, mas galera, vai juntando item, vai farmando, vai montando sua base, vai invadindo o banco, vai juntando seu arsenal, galera, porque quando vier o multiplayer, não adianta chorar, entendeu, não adianta chorar o leite derramado, então vamos focar agora com tudo pra fazer o nosso estoque, galera, de mercadorias, entendeu, fazer o nosso cofre de armamento, cai pra dentro, galera, Quando vier o multiplayer, você tá blindão, boladão, e você que ainda não tá full, farma até ficar o nível 99, essa é a dica que eu dou pra vocês, beleza, essa é a dica, tá, eu tô farmando insanamente, eu não paro de jogar, vocês sabem que eu não paro de jogar, e é direto, Kefi, por favor, traz alguma coisa esse final de semana, valeu, conto com o apoio de todo mundo aí, galera, deixando o like, compartilhando o vídeo com o amigo de vocês, e deixa a opinião de vocês, o que vocês acham aí, tá, se vocês estão chateados com a Kefi, ou se vocês entendem o lado dela, tá, Então agora o que a gente vai fazer agora, vamos fazer a nossa gameplay, que eu vou em busca de bauxita, entendeu, porque eu tô precisando fazer nossas paradinhas lá no jogo lá, com bauxita, tá, galera, então nós vamos invadir a floresta gelada com violência, Vamos lá fazer aquele esqueminha lá, de ficar farmando lateralmente lá, como é que a gente faz, né, galera, é, nós vamos na floresta gelada, nós vamos na outra, nível 1, 2, acredito que eu seja nível 2, né, uma é nível 3, outra é nível 2, só espera o jogo carregar aí, beleza, toma aqui, ó, galera, ó, nosso equipamento é esse aqui, ó, beleza, tomo de boa, vamos lá, vamos comer uma paradinha aqui, não vamos comer nada não, e vamos aqui, ó, primeiro nessa daqui, ó, galera, vamos botar um correio aqui, ó, que é pertinho aqui, aquele esqueminha, beirando a lateral, Tomo com picareta aqui, ó, tomo com 3 picareta, até muito, né, galera, até muito, tá, essa é a estratégia, faz a casa do bote como sua segunda casa, tá, e fica ligeiro, que toda quinta, é, toda sexta e sábado tem atualização, então você recolhe tudinho que tem no bote lá pra não perder, tá, porque se zerar o bote, você perde tudo que tem lá, tá, galera, beleza, vamos lá pela beiradinha aqui, ó, na disciplina aqui, no sapatinho, galera, tô, ó, nem a comidinha ali eu vou pegar, hein, tá, galera, nem a comida eu vou pegar, toma que a gente consiga alguma coisa aqui, né, Porque, rapaz, tem um tempinho que a gente não vem aqui na gelada aqui, tá, então vamos lá, cara, não vamos reclamar não, galera, não vamos reclamar não, o jogo tá perfeito aqui pra gente, o jogo tá muito da hora, cara, muito da hora mesmo, infelizmente nós não estamos dando sorte aqui, hein, galera, não estamos dando sorte aqui, os gráficos estão impressionantes aí, tem que ser pela beiradinha, que se vier o cara aí pra matar a gente aí, a gente fica ligeiro aí, galera, ou sai do mapa, ou mete o pé, tá, galera, essa é a estratégia aqui, ó, você fica pra lá e pra cá, Eu gastei energia, mas você pode esperar o tempo ali, tá, de uma floresta pra outra, porque é muito simples, olha isso, galera, vou ter que meter o pé pelo meio aqui, galera, vamos meter o pé pelo meio aqui, ó, isso aí, ó, rapaz, o gordão tá logo ali na beirada ali, né, galera, tá logo ali na beirada ali, ó, nada, vamos pegar nossa moto e vamos meter o pé, galera, vamos botar um dirigir aqui e vamos direto pra outra lá em cima, tá, isso acontece, a vida não vem na beirada, tá, vocês tem que ter paciência, vamos ver quantos minutos é daqui pra lá, pra vocês terem ideia, É, vamos fechar aqui, porque eu não quero saber evento de moto agora não, depois a gente vê evento de moto, ó, 17, corrida aqui 17, tá, eu não vi o tempo, caralho, tubarão cabeçudo, mas passou aí pra vocês, aí vocês viram o tempo aí que tem aí pra poder vocês fazerem a brincadeira de vocês aí, vamos lá, galera, vamos com tudo aqui, aqui é sem enrolação, deixa o que vocês acharam do comentário aí, tá, galera, E eu gostaria muito, galera, de pedir pra vocês aí, dá um pulo no meu canal 2, dá uma força lá, galera, tô postando pés, tá, galera, conto com o apoio de vocês, valeu, chega em massa lá, hashtag pés, só coloca assim, hashtag pés, porra, tubarão vai saber que vocês vieram aqui nesse vídeo aqui, vai ser carne de pescoço, ó, galera, ó, já chegamos aqui, ó, pegamos aí, então, galera, dá um pulo lá no canal 2, tá, o link vai ficar na descrição, conto com o apoio de vocês, mete o pé, mete o pé, filho, ah, não acredito, cara, eu não botei no automático essa merda, Vou ter que matar ele, cara, na moral, pô, é pra ficar muito, pô, eu não botei no automático e ele não saiu, cara, beleza, vamos ver se a gente consegue matar ele aqui, antes dele acertar a gente, tá, galera, ah, o outro viu a gente, não viu, graças a Deus, o jogo tá dando lagzinho fedido aqui, galera, beleza, show, caiu aqui, vamos ver o que ele tem pra gente aqui, galera, vamos ver o que ele tem pra gente, eu me recuso a pegar corda, cara, me recuso, pô, tive que gastar, galera, infelizmente tive que gastar essas armas nele ali, Porque o jogo deu um pulo, cara, travou aqui, aí, pô, veio até o lobo mau aqui pegar a gente, cara, aí não, aí é revolt, vai ficar boladão, hein, galera, hehehe, mas tá maneiro, vamos lá, aperta aí, ó, depois eu deixei, pô, não sei o que aconteceu não, galera, pegamos aí uma bauxita aqui, vamos pegar outra aqui, ó, galera, isso aí, ó, tomara que não venha, tem que ficar olhando no mapa ali, né, galera, que às vezes vem aqueles boost safado lá da Vitor aí, lá, e sapeca a gente com violência, tá, galera, olha isso, a estratégia aí pelo cantinho aí, Leva uma arma de fogo, tá, porque se aparecer um gigante desse daí, vou sendo ser prejudicado, valeu? Então vamos lá, vamos com tudo aqui, ó, ê, moleque, infelizmente tive que gastar Muita bala aqui nesse palhaço aqui, pra me dar só corda, né, cara, impressionante isso, mas já pegamos dois bauxita ali, cara, tá, esse jogo tá de sacanagem com a minha cara, só pode, vamos lá, vamos ver se a gente achar umas coisas aqui, depois a gente vai pra dois, depois a gente volta aqui, Essa é a ideia, tá, galera, essa é a ideia aqui, beleza, isso aí, garoto, isso aí, vamos que, vamos que aqui a gente é carne de pescoço mesmo, mas não veio, galera, só veio duas, é ruim daqui, filho, pra deixar mais na beirada ali, cara, o que que acontece, antes da atualização, opa, tem uma parada aqui, ó, vem abaixadinha aqui, ó, galera, vem abaixadinha aqui, pronto, só pegar essa outra aqui, ó, boa, vamos pegar três bauxita, galera, será aí? Aí sim, bauxita não, galera, é... Ah, esqueci o nome, vou pegar aqui, cara, vou pegar aqui, deixa eu pegar ela aqui, pra gente ver qual é o nome aqui, ó, galera, a gente vê qual é o nome aqui, ó, ó, minério de cobre, galera, minério de cobre, eu falei no começo do vídeo, bauxita, tubarão errou, feio, vamos lá, galera, vamos lá, nem precisa pegar comida aqui, porque a gente faz uma paradinha top aqui, e qualquer coisa a gente pega que sai do mapa, vamos lá, galera, vamos por tudo aqui, que a gente aqui é carne de pescoço mesmo, a gente não tem enrolação, cadê a nossa moto, galera? A nossa moto tá aqui, ó, vamos puxar, aí, até o pneu da moto tá lotado de neve ali, né, galera? Mas vamos lá, vamos partir com tudo aqui pra floresta nível 2 aqui, beleza, que é colinas arborizadas, vamos botar um 25 aqui pra correr, beleza, show de bola, depois a gente mete um dirigir ali pra terceira, a gente finaliza nosso vídeo aqui, vamos ver quantos que nós vamos pegar aqui, quantos minérios de cobre a gente vai conseguir pegar, tá? Vamos com tudo aqui, que a gente não para de falar, tubarão gosta de falar, tubarão gosta de conversar com vocês, entendeu? Através do vídeo, tá conversando com vocês, gostaria também de pedir muito obrigado aí por tudo que vocês têm feito aí pelo canal, tá, galera? Vocês estão mitando, estão ajudando demais o canal, e vamos lá, vamos com tudo aqui, ó Fiquei um pouquinho em silêncio aí, que bateu um soninho, né, galera? Bateu um soninho ali, e show de bola, vamos lá, vamos com tudo aqui Será que aqui não vai ter de novo, cara, bauxita aqui, galera? Aí não, aí quebra firma, né? Mas vamos lá, vamos lá, na beiradinha aqui, sem pressa, né, galera? Sem pressa Ó, uma bauxitazinha aqui, ó, esperando a gente, ó, tá vendo aí, ó? Tô indo pra quarta bauxita, tá, bauxita não, caraca! Para com isso, tubarão! Minério de cobre, estamos indo pro quarto minério de cobre, tem que dar 10 porradas ali pra poder destruir, ó Olha isso, ó, que massa aí, o barulho é top também, né, galera? O barulho é top, e vamos lá, hein, vamos lá, não vamos desistir não com essas pedras aqui, né? Opa, quase que viu a gente, se ver a gente ali ia dar ruim, ia ficar chata a parada se ver a gente ali, beleza, show de bola Se vier um candanga armado aqui, a gente vai largar o aço, hein? Vamos largar o aço aqui, que aqui, opa, nada, galera, nada mesmo A gente podia estar pegando essas pedras ali, mas o objetivo não é esse, né, galera? Que cara da nossa... da nossa ferramenta de ferro ali, beleza? Vamos lá, pra última, nós vamos pra última e vamos que vamos, tá, galera? Vamos pra última ali, e... a gente finaliza o nosso vídeo Na verdade, o vídeo, a intenção era trazer pra vocês aí o... o que realmente a Kefi colocou ali na parada ali, entendeu? A Kefi não esqueceu da gente, eles sabem que estão perdendo espaço Galera tá parando de jogar, então eles estão com tudo Mas infelizmente estão com problema no jogo lá, e vamos que vamos que... a gente tem que ter paciência mesmo, tá, galera? Beleza, vamos ver aqui, ó, rapaz... show, show de bola Opa, beleza, vem aqui, opa, travou aqui, rapaz, não pode ficar dando esse remolho assim não, hein? Senão ele vê a gente aqui, já era, galera, já era Será que aqui vai aparecer o Big One aqui? Big One, porra, tinha que sentir frio, né, galera? O Big One, porra, o bicho vem sem roupa ali, todo rasgado É, galera, já matamos o Big One aí, matamos o vendedor, tá, galera? Se você não assistiu o vídeo do vendedor aí, ó, dá um pulo no canal aí Matamos o vendedor bonito, galera, bonito, eu postei o vídeo ontem do vendedor aí Entendeu? Até pediu pra... pro tubarota assim, na cara não, pra não estragar o velório, tá, galera? Que eu ia explodir ele no meio ali, na cabeça dele Mas ele pediu aí, eu fiquei com a peninha aí E... deixei ele de cara limpa aí pra não estragar o velório Porque... ia ser covardia, né, galera? ia ser covardia Olha isso, galera, nada de minério de cobre aqui, ó Isso daqui não é legal, tá? Na nível 3 aqui não ter é complicado Na beiradinha aqui, a gente vai devagarinho depois Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó, galera Vamos pela meiuca aqui, ó O bom é que o ruim é que a gente vai muito rápido, né? Se tiver um zumbi ali, ele vai rapidinho ver a gente, ó Olha isso, ó Tem um zumbi ali, beleza, show Já passamos pela moto Vamos aqui, ó, abaixadinha aqui, galera Vamos abaixadinha aqui pela meiuca aqui Ver se a gente consegue desviar deles Ó Não consegue desviar deles Vamos por aqui, ó Por esse grandão aqui a gente consegue passar aqui, agachadinha aqui, ó Ó, ó, olha quantas bauxita tem ali, duas Eu vou fazer o seguinte Eu vou matar Ih, rapaz, tem que matar aquele ali Caraca, tem que matar um montão ali, galera Acho que não vale a pena, tá? Eu acho que não vale a pena Vamos ver esse gordão aqui, ó O gordão tá passando ali, ó Vamos ver, ó O gordão foi embora Vamos ver se a gente consegue pegar essa bauxita aqui Ele viu a gente, galera Ele viu a gente aqui Mata logo ele aí, mata logo ele ali Galera, não tem necessidade de vocês fazerem isso, tá? E eu tô fazendo porque eu tô fazendo a gameplay junto com vocês aí Mas vocês não precisam fazer esse esquema aqui, tá, galera? Porque Por causa de duas pedras aí Você gastar isso tudo de arma, tá, galera? Então fica um ligeiro aí, beleza? E vamos matar logo aquele outro ali, ó Isso aí Vamos matar logo aquele outro ali Show de bola Caiu aí A gente pega outro aqui, ó E vamos encerrar nosso vídeo aqui com a última aqui, ó Beleza? Tão com 60% de vida Tem sempre que comer uma paradinha aí Não pode arriscar porque vem um reboot aplicando Largando o asso e você fica frito aí na parada Valeu, galera? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu? Tamo junto aí Um abração Fui!